Celular Shop tá de volta aqui no Shop Tour com uma promoção muito boa pra você, nos aparelhos da marca Ericsson e também Unidem. Facilidade no pagamento em quantas vezes, Dineia? Em até 10 vezes os aparelhos com linha. Agora me fala uma coisa, até o dia dos namorados vocês estão mantendo essa promoção aqui, né? Sim. Em duas vezes sem juros? Duas vezes sem juros. Preço dos aparelhos, deixa eu começar com o Unidem. Esse aqui ó, aparelho compacto, ele tem 89 memórias do melhor, alfanuméricas, 4 números de telefone, gente, cadeado eletrônico, vem com duas baterias, carregador de mesa dupla, carregador veicular e ainda o carregador de viagem. Esse kit completinho saindo por quanto na promoção? 475 reais em duas vezes sem juros. Opa, tá valendo a pena, 475 em duas vezes. Agora vamos falar do Ericsson, esse modelo é o AF738, dispensa comentários, ele é super leve, pesa 137 gramas, tem um ano de garantia Ericsson no território nacional. Preço de promoção com bateria taja verde, carregador inteligente rápido? 980 reais. Então, bom preço também, 980 em duas vezes. E esse modelo AH630, preço dele qual é? 525 reais, também em duas vezes. Em duas vezes 525 com bateria taja verde, carregador inteligente rápido. Agora a promoção desse aqui, que é o Unidem CP 7500 com linha de São Paulo, kit básico, sai a partir de quanto? 1.700 reais. 1.700, promoção nessa semana aqui na Celular Shop. Além desses, tem outros aparelhos, as melhores marcas, tem assistência técnica de Néia? Total. Então aproveite, gente, promoção muito boa nessa semana, e até aproveitando também o Dia dos Namorados, porque essa promoção vai até quinta-feira, dia 12. Segunda, sexta, das 9h às 19h, sábado, domingo, das 10h até às 16h, sábado, domingo, 7h e 8h. Avenida Rebouças 2747, Jardim América, telefone. Vamos lá, qual o telefone? 853-7722. Repete mais alto pra gente. 853-7722. Já comprou presente pra namorada? Já? Não. Celular Shop, corra!